Turbomáquinas operam sob condições extremas de temperatura, pressão e umidade. São máquinas térmicas com projeto bipartido. E como garantir que não haja vazamento entre os planos de junção e contato entre as carcaças sob condições operacionais tão severas? Existe algum produto capaz de resolver problemas de vazamento de vapor entre as faces de vedação de turbinas? Que produtos podem auxiliar no processo de selagem dessas áreas? Quais as folgas máximas recomendadas para a utilização de selantes? Um bom selante pode ajudar a corrigir problemas com planicidade de faces de junção de carcaças? E ainda assim garantir uma boa vedação? Como deve ser aplicado selante no fechamento de uma turbina a vapor? Olá, eu me chamo Ronaldo Peixe, seja muito bem-vindo! Você está no canal Turbivap, o canal da Turbina Vapor. E hoje você é meu convidado para falar um pouquinho sobre selante em turbomáquinas. Um problema muito recorrente com turbinas é o vazamento de vapor, seja pelo plano de junção das carcaças ou flanges. Por menor que seja a pressão e temperatura de operação. Imagina você juntar duas carcaças, peças de aço, com faces usinadas, geralmente lisa, sem encaixe e tendo elementos de fixação espaçados entre si. Por mais que você tenha uma técnica avançada de torqueamento, tem como garantir uma boa vedação nesse conjunto? É difícil acreditar, né? Para evitar vazamento nessas aplicações, algumas vezes é recomendado a utilização de produtos intermediários, chamados de selantes, que são aplicados na junção de carcaças e flanges de turbina. De forma bem geral, alguns acabam usando como selante, fita Graflex, junta de motor, e o mais comum de todos que deve ser o óleo de linhaça. Dependendo da aplicação, condições operacionais do equipamento, temperatura, pressão, e condições geométricas das peças, porte da turbina, acabamento superficial, planicidade, se é um equipamento novo, uma manutenção, ele até pode ser suficiente. Atenção que eu disse, pode. Mas se você precisa garantir, de fato, uma boa vedação, sem correr riscos e custos indesejados com retrabalhos, de ter que abrir sua turbina novamente, após manutenção ou inspeção em função de vazamentos, e principalmente se a sua turbina opera em condições operacionais mais críticas, uma turbina maior, mais robusta, ou um processo que exige alta confiabilidade da turbina, do seu processo, você precisa conhecer e utilizar o selante Birkozit. Birkozit é um produto que tem o maior histórico de aplicabilidade e índices de aprovação prática, comprovado e atestado pelos maiores fabricantes de turbomáquinas no mundo, quando se trata de selante de alta qualidade e vedação profissional. Eu estou falando de um produto com histórico e reputação de mais de 60 anos de uso e aperfeiçoamento, testado e aplicado pelos maiores fabricantes mundiais de turbomáquinas, como GE, Alston, Siemens, apenas para citar alguns. Além de empresas industriais que operam nas áreas de fornecimento de energia, engenharia mecânica, construção de plantas térmicas, engenharia automotiva, tratamento de água e muitas outras. Mas afinal, o que é e o que faz o Birkozit ser um produto líder em vedação de turbomáquinas? Para responder isso, fui atrás dos detalhes para trazer para você aqui do canal Turbvap, direto da fonte, em primeira mão, todas as informações que eu consegui com o pessoal de vendas da E.I. Shoes, empresa sediada em Gorlitz, na Alemanha, que é a única empresa responsável pela marca, fabricação e comercialização do Birkozit. Já deixo aqui o meu agradecimento ao pessoal da E.I. Shoes, eles foram muito gentis, atenciosos e extremamente rápidos nos contatos. Inclusive, se você quiser ajuda para obter o selante Birkozit, entra em contato comigo que eu posso te ajudar. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o Birkozit. O Birkozit é um agente de vedação, um selante em pasta, de componente único, com coloração característica marrom avermelhado, indicado para uso industrial, onde as condições de temperatura, combinada com altas pressões e superfícies de vedação planas e lisas, como junção de carcaças, exigem extrema qualidade do composto de vedação. Ele é muito utilizado principalmente em turbinas a vapor, turbinas a gás, compressores, geradores, expansores, bombas, válvulas, redutores, motores, enfim. Para ter uma ideia da robustez, o Birkozit suporta vapor, ar quente, água quente, água fria, óleos combustíveis leves, lubrificantes, petróleo bruto, gás natural, com temperatura até 900 graus Celsius. Suportar altas pressões é outro ponto forte do Birkozit. Em superfícies de vedação e juntas, ele garante vedação 100% em pressões de trabalho até 250 bar. Em flange sem anéis de vedação, garante resistência à pressão de até 450 bar. E em conexões roscadas, a pressão até 550 bar. Um aspecto crítico em turbinas é a planicidade das faces, das carcaças. Em turbinas novas isso aí é menos crítico, por motivos óbvios. Mas em manutenção isso aí merece um pouquinho mais de atenção. Quando temos esse tipo de irregularidade, imperfeições no plano de junção, isso se torna um ponto altamente vulnerável para vazamento. O Birkozit também é uma poderosa ferramenta para a correção desses desvios. Isso porque ele é adequado para uso em superfícies de vedação de todos os tamanhos. Qualquer superfície usinada ou preparada para a união, que contenha desvios na superfície de vedação de até 2 décimos de milímetro, pode receber aplicação de Birkozit e manter sua taxa de confiabilidade. Para preenchimento de cavidades ou irregularidades isoladas maiores que 2 décimos até 1 milímetro, a empresa também possui outras soluções de aplicação de produtos. Mas aí é assunto para outro vídeo. O Birkozit é fornecido em latas de 1 kg. Quando é armazenado corretamente, na lata fechada, tem prazo de validade de 5 anos. Após a abertura, o fabricante garante uma vida útil de 3 anos se a lata estiver bem fechada. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que deve ser aplicado o Birkozit. A lata do Birkozit deve ser levada a uma temperatura ambiente antes do uso para facilitar a aplicação e a dispersão do produto. Não é obrigatório, mas o fabricante diz que você pode adicionar uma proporção de 1 para 10 de óleo de linhaça indicado pelo fabricante. Isso aí não é necessário, já que ele é bem fácil de aplicar, bem viscoso, mas alguns ainda preferem utilizá-lo ainda mais diluído. E não tem problema. O mais indicado é aplicar o Birkozit com o auxílio de um pincel ou uma espátula. O fabricante fala que deve se aplicar em ambos os lados da carcaça, da superfície de vedação, seca e minimamente limpa, com uma espessura de mais ou menos 2 a 3 décimos de milímetro de camada. O Birkozit, depois de aplicado, já pode ser submetido a cargas de trabalho imediatamente. Outro fator positivo para a utilização do Birkozit é a sua flexibilidade. Ele não requer tempo de cura. Não altera sua consistência, mesmo após várias horas, e permanece flexível e elástico, permitindo e facilitando a realização de trabalhos de alinhamento das carcaças após a união das mesmas. Ou seja, ele permite montagem por tempo ilimitado. A durabilidade efetiva no uso do Birkozit, pensando em vida útil, quando é utilizado em acordo com as instruções do fabricante, ele garante para uso em superfície de vedação de turbinas, usinadas, de juntas de topo de turbinas, um prazo de 10 anos para turbinas a vapor e a gás. Nesses casos aí, para se garantir a eficácia do Birkozit durante o período de 10 anos de aplicação, o que vai interferir na vida útil são a rugosidade do acabamento superficial, das faces. O fabricante fala que deve estar em uma rugosidade média RA de 0,8 a 1,2 micron. Assim como a existência mínima de corrosão rasa, de pequenos defeitos de erosão nessa superfície de vedação, sempre menor que os 2 décimos de milímetro mencionados anteriormente. Outra característica vantajosa é sua pegada ambiental e de classificação de riscos. O produto não é classificado como substância perigosa, então ele possibilita o seu uso na maioria das empresas e processos industriais sem complicações. E aí, já conhecia o Birkozit? Já usou alguma vez? Deixa aqui nos comentários, compartilha o vídeo. Obrigado pela audiência, pela paciência, Até o próximo vídeo, um abraço, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.